Fala galera, aqui é o Abut, no vídeo de hoje estou trazendo novamente para o canal esse jogo chamado Roll.io Esse jogo está fazendo muito sucesso, principalmente na versão de celular, só que agora lançou uma versão de computador Essa versão que eu vou jogar hoje, ela é muito legal, ela tem um gráfico excelente É o mesmo jogo da versão de celular, só que para computador Não se esqueça que o link do jogo está na descrição, então bora dar um play e bora jogar Para quem não sabe, para quem não conhece o jogo, o objetivo dele é você engolir a cidade inteira com o teu buraco negro Você pode comer tudo se for menor que você, quanto mais você come, maior você fica e você vai conseguindo comer mais e mais coisas Seguinte, vamos comer essas pessoas aqui e já já a gente vai crescer e vai poder comer mais coisas Vou crescer, boa, cresci, daqui a pouco eu já consigo comer esses carros, ainda não consigo Seria bom se eu achasse uma praça, nas praças mano, as praças dão muito ponto E com essa praça aqui, meu Deus Galera, fica olhando, olha o tanto de ponto que eu vou pegar com essa praça Dei sorte, dei sorte, achei a praça logo de primeira Já vou pegando tudo e pode ir vendo que eu já vou chegar em primeiro lugar Segundo lugar Ó, e eu consigo me alimentar dos outros inimigos, ó Mais 15 pontos, agora eu consigo comer tudo praticamente, velho Vamos comendo aqui, ó, já estou destruindo tudo praticamente Quanto maior eu fico, mais coisas eu consigo engolir E mais rápido eu vou ganhando essa partida Tem um minuto aí pro final da partida, o maior ou última a sobrar vai vencer Já vem aqui, ó, já me alimento desse amiguinho aqui Já come esse amiguinho aqui e vamos crescendo, galera Vamos crescendo Caraca, velho, o cara está maior que eu Meu Deus Tem um cara maior que eu, como que ele conseguiu? Pera aí, galera, vamos comendo aqui Vamos tentar passar ele, eu não posso perder Vou fazer o seguinte, galera Estou em primeiro lugar, agora é só eu sair comendo tudo Manter minha colocação do cara pra sou eu Está arriscado, galera 30 segundos faltando Está uma disputa bem acirrada entre eu e o segundo lugar Comi aqui Vamos comer todos esses prédios Não vamos perder pra ele Vamos comendo aqui Eu estou achando que temos um vencedor, cara Sai daqui, cara Vou comer tudo, velho Mano, já consegui comer todos os prédios Vou comer esse daqui Boa E eu queria comer ele pra finalizar a partida Será que eu consigo? Não consigo ainda Não consigo comer ele Mas... Ah, não, sobrou só um Eu consegui comer ele Venci com 1092 pontos Bora pra outra partida Vamos direto tentar achar aquela praça Direto Só que eu não sei exatamente onde ela fica, hein Caraca, velho Calma aí Achei a praça Achei a praça Já se alimenta da mulher Eu preciso crescer Eu preciso crescer Mudou de tamanho, cara Beleza, cresci Ainda estou meio pequeno Ainda não consigo comer tudo Sai daqui, cara Tem um cara disputando comigo a praça Sai daqui, cara É minha praça Se ferrou Eu evoluí antes Agora você se lascou, cara Consegui crescer Vamos comer toda a praça aqui A praça é o melhor lugar Pra quem nunca jogou esse jogo e vai jogar A praça é o melhor lugar pra crescer rápido Você vai comendo os carros aqui Daí você vem comendo os teus inimigos E vamos pegando aqui Vamos começando a crescer rapidão Tem uma praça pra cá, velho Caraca, mano Vamos pegar essa praça Eu vou crescer muito Fica vendo Olha isso Olha o tanto de ponto que dá a praça, velho A praça é o lugar que mais dá pontos É o melhor lugar pra ganhar o jogo E vamos tentar bater meu recorde de 1097 pontos Comi a casa branca inteira Ou tentar comer o mapa inteiro, hein Será que a gente consegue? Mano, comer o mapa inteiro deve ser muito difícil Porque tem muita coisa Tem muita construção gigantona Que você só consegue depois de 1000 pontos Vou pegando aqui Nunca se esqueça que o link do jogo tá na descrição Eu faço gameplay só pra colocar o link pra vocês E vocês descobrirem o jogo E jogar, cara Eu tento achar os jogos mais interessantes Os jogos mais legais Tudo isso pra vocês descobrirem eles E jogar comigo Fechou? Passei meu recorde de 1300 pontos Caraca Eu não vou comer os últimos Porque eu tô querendo bater o recorde, cara Tô querendo chegar a 2000 pontos Deixa o cara ali, ó Meu É possível sim comer o mapa inteiro É possível Porque, cara Olha isso Falta 5 segundos e eu quase comi o mapa inteiro, velho Olha isso 1683 pontos O segundo lugar com 122 Esses caras são muito ruins, velho Tudo isso porque eu sei o macete da praça O melhor lugar é ir na praça No comecinho Pegar todas as coisas que tem lá E você vai conseguir ganhar a partida Ganha aqui um rank Vamos mudar de cor Vamos ficar roxona Aqui, roxona maneirona Cadê? Bora aí Bora, bora correndo Sai daqui, cara Pega aqui Muito grande Com as pessoas Olha, agora eu tenho duas estrelas Legal Caraca, velho Com o meu lixinho aqui Beleza Eu preciso crescer Cadê a praça, velho? Bugou Que isso? Pega aqui Sai daqui, cara Vou crescer Ainda não Que demora Beleza, cresci Cadê a praça? Praça Praça, praça, praça Praça, praça Cadê a praça, velho? Aqui, achei Boa, vamos pegando Vamos pegando Vai comendo Quando eu crescer Eu consigo comer tudo Nossa, de novo, galera Dei sorte de novo Quero ver alguém ganhar de mim de novo Velho, não ganha Não ganha, cara É você achar a praça E ninguém consegue ganhar de você Ninguém, velho Vou pegando aqui Tô em segundo lugar Tem um cara maior que eu ainda Beleza Será que eu consigo achar outra praça? 60 segundos Apenas restante Já vou comendo Os amiguinhos Aqui, ó Ih, já devoraram Devoraram a outra Passa Caraca Vai estar dando muito leio O cara tá gigantesco Eu tenho que ganhar dele, mano O que que é isso? Nossa, eu tô pequeno ainda, galera Não sei se eu vou ganhar essa não, hein Caraca, velho Vamos correndo Vamos rápido Tô em segundo lugar Tô quase chegando em primeiro lugar Só falta comer mais coisa Vão pegando, vão pegando Tem 30 segundos ainda E 30 segundos nesse jogo é muito tempo Olha isso Tô comendo todos os prédios E já tô em primeiro lugar, cara Agora pegando aqui E como eu não vou conseguir bater meu recorde Eu vou ganhar comendo todo mundo Comer todo mundo aqui, velho Já come esse cara aqui E já vamos matar o último Os dois últimos aqui, ó Fechou Não, tem gente ainda aqui, velho Tem um cara O povo vai nascendo, velho Que que é isso? O povo vai nascendo Por isso que eu não consigo eliminar todo mundo Caraca 1.012 pontos O meu objetivo é 2.000 pontos Vamos tentar Foi A gente já corre pra achar a praça Comendo as pessoas Já vim pelo meio Comer o lixo Porque o lixo dá bastante XP também Comer aqui Tô sentindo que tô perto da praça Ou não Caraca, não é por aqui? Cadê essa praça? Eu acho que é ali Não, não achei ainda Ó, esse aqui também é muito bom pra comer Aqui, achei a praça Cheguei onde todo mundo Cheguei onde todo mundo Vão crescendo Crescer mais um nível E já consigo comer rapidão Bora, 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 bora Vamos tentar bater meu recorde Beleza Beleza Me alimentei da praça inteira Já como esse cara aqui também E eu queria achar outra praça Que tá lá em cima, velho Outra praça tá lá em cima Mas eu acho que alguém já pegou Vamos rápido Tá dando bastante lag no jogo Alguém já comeu outra praça, hein Que mancada Ó, no jogo tem 3 praças Eu comi uma O cara comeu outra E eu não sei se a outra Alguém comeu Tem que ver, cara Vamos descer Ela é por aqui Tá dando bastante lag, hein Ou será que só tem Duas praças no jogo? Eu acho que nessa versão De computador Só tem duas praças, hein Na versão de celular Tem 3 Eu tenho certeza que tem 3 Nessa parece que só tem 2 Mas beleza Vamos tentar bater os recordes Bom, comendo tudo aqui Rapidão Caraca, velho 600 pontos ainda Em 36 segundos Não vou conseguir bater o recorde Vamos comer aqui os amiguinhos Vamos comer aqui 800 pontos Caraca, velho Vai, cara Come Sai daqui Tem muita coisa Pelo menos 1.000 pontos Pelo menos 1.000 pontos Esses prédios nem dão tanto XP Por isso que é melhor você pegar a praça Porque a praça dá muito XP Comparado aos prédios Os prédios não dão nada, velho Vamos aqui Beleza 1.150 Meu Deus do céu Mas terminei em primeiro de novo Com 20 estrelas Vamos voltar Do lado da praça Vamos correndo Correu Pega tudo Pega aqui Vou crescer Cresci Agora vou comer rápido Essa fui rápida, hein, galera Essa daqui eu fui muito rápido Sai daqui, mano Sai daqui pequenininho Sai daqui Vamos comer Sai daqui, mano Nossa, velho Achei a praça rapidão Primeira coisa que eu achei Foi a praça Nasci do lado dela Dei sorte E será que a gente consegue Correr na outra praça? Cadê ela? Tô em primeiro lugar Tô desfazendo tudo aqui, velho Cadê a outra praça? Achei Achei primeiro que todo mundo de novo Agora vai, galera Nossa Tá dando muito lag, velho Que que é isso? Um joguinho assim Tá dando lag É complicado, hein Vamos comendo aqui Eu preciso crescer mais um pouco Pra conseguir comer de boa Esses prédios Beleza 400 pontos Agora eu tenho chance De bater meu recorde Eu tenho muita chance Já vai comendo tudo aqui Eu preciso crescer mais Cresci Vamos crescendo, cara Vamos crescendo 750 pontos Eu já consegui comer Todos os prédios pequenos de boa Os grandão Mais ou menos Os grandão Tá difícil, cara Calma aí Vamos pegar os prédios pra lá Consegui comer esse daqui Beleza Mil pontos Pegando Vamos pegando Caraca, mano Bater meu recorde é difícil, hein Beleza Eu já consegui comer todos os prédios Caraca, velho Bater meu recorde Quase Eu vou conseguir Eu vou conseguir bater o recorde Tô por pouco, galera Muito pouco Come aqui Beleza Come aqui Consegui Consegui bater Nossa, tava demorando tempo, hein Consegui, velho Consegui já 10 segundos Será que eu consegui 2 mil pontos? Acho que eu não vou conseguir 2 mil pontos Não 4 3 2 1 915 Velho Por muito pouco Eu não consegui 2 mil pontos Por muito pouco, velho Quase consegui comer o mapa inteiro Caraca, velho Galera Esse jogo aqui, ele é muito legal Ele tá disponível para celular Sendo iOS Ou Android E também para computador Eu vou deixar o link desse daqui Que eu joguei de computador Na descrição Desce lá Descendo na descrição Você pode me seguir no Instagram Tá lá meu Instagram E também tá aparecendo aqui embaixo Meu Facebook Se inscrever no canal Se você não é inscrito Deixar aquele like E é isso aí Muito obrigado por assistirem, meu Aquele abraço Valeu E Tchau Tchau